Copiando jogadas de freestyle dos melhores e mais lendários campeonatos de freestyle. Será que é possível replicar todas elas? Copiando jogadas dos campeonatos de freestyle, onde a gente basicamente assiste os principais e mais lendários torneios da comunidade de freestyle e tenta replicar as plays diretamente no jogo. Bora ver o que os caras arrumaram aqui. É o Jax, já veio do teto, pegou um L e... Tapa, direto. Ok, clean. Já pra gente começar no style. Acho que a gente consegue replicar essa aí. Bora. Tamo aqui no jogo já. Basta vir pro teto bem rápido, né? Pegar um L e... Tapa. Tá lá. Primeiro desafio completo. É uma play simples, então... Dê buenas. Ó. Foi bonito, foi bonito. Bora ver a próxima play aqui, ó. Foi direto já. Pancake. Ai, não acertou. É, vamos só fazer as plays que são acerto. Ó, foi pro teto. Pogo. Controlou. E... Tapa. Com Double Tap ainda. Ok. Eu não sei se vai ser uma boa pegar esse Double Tap do lado. Mas qualquer Double Tap conta. Vamos tentar. Certo. Ele vem daqui de trás. Então vamos tranquilo. Mais ou menos essa é a direção que ele pega mesmo. A gente pega o Pogo aqui. Ele manda mais pra cá, ó. Ih. Foi. Será que foi? Eu tentei mirar aí pra trave, ó. Pra fazer exatamente o... O Pitch que ele fez. Eu acho que conta. Valeu. Próximo, ó. Pegou um Ogo. Bounce na parede, né. Resetou. E... Tapa. Nossa. Quase dependeu ali ainda. A gente começa aqui. A gente pega o Ogo. Já balança aqui tranquilo. Aí tem que pegar um Reset. No meio do Air Dribble aqui. Ih. Manda direto. É. Eu acho que é isso. Eu não sei se ele pegou o Reset direto. Ou se ele fez o Air Dribble primeiro. Mas não precisa ser exato. Basta ter... As mesas mecânicas. E agora, ó. Pegou um Reset já da parede. Direto. Pogo. Eita. Foi de novo? Tá. Fez um Tanto pra ir de novo. Controlou. Meu Deus. Isso vai ser um pouco louco fazer. Aqui é muito louco. Porque ele começa aqui... Pegando o Reset e indo pro Pogo, né. Reset. Aí ele faz um Pogo. E já cai de novo. Pra um Turtle. É mais ou menos isso, né. Aí ele controla. Nossa. Aqui eu controlei mal. Mas ainda estamos no jogo. Deu pra recuperar. E aí... Caçapa. Simples. Acho que é isso. A única coisa que eu não sei... É se ele deixou cair no chão. Não. Deixou, né. Foi pro Turtle. É, então tá certo. Agora o Jaxi. Foi pro Teto. Um Pinch. Ok. Foi pro Ogo. Hein? O que tá acontecendo? Pancake. E... Nossa. Meu Deus. Não. Do Ogo pro Pancake vai ser difícil, viu. Ele só... Reset. Mano, essa foi a melhoria do Reset. Errou, galera. Essa play foi muito perfeita. Mas vamos tentar. Ele começa... Mandando um Pinch. No Corner. Só que aí... Ele pega um Ogo. E um Pancake perfeito. Na direção do gol. Meu Deus. Eu acho até que ele errou. Porque... Ele queria mandar pra parede, né. Esse Pinch. E não pro Corner. Mas... Ainda vale se a gente fizer isso aqui, né. Se a gente subir. E pegar depois o Pancake. Nossa. É. É uma boa ideia. Porque vai ter todas as mecânicas inclusas. Como eu disse anteriormente. Não precisa ser exatamente igual. O importante vai ser as três mecânicas. O Grau de Pinch, né. O Ogo. Que a gente vai fazer agora. E... Agora a gente tem que fazer só a Pancake. Será que eu consigo ainda? Ai. Meu Deus. Oi. É considerado Pancake. Mas não sei. Foi muito feinho. Acho que dá pra fazer um melhor, viu. Eita. Será que ainda dá? Tira da parede. Recuvre. Ok. Agora basta fazer o Pancake. Fazendo Pancake tá pago. Ok. Não foi ruim. Não bateu no teto. É nóis. Não bateu. Pancakezão? Dos deuses? Nossa. Acho que foi, hein. Acho que foi. Se eu peguei Reset é porque foi Pancake. Pancakezão. Tá lá. Nossa, véi. Tá. Não foi exatamente como o dele. Mas seguiu a mesma premissa. Que foi Pinch. O Ogo. E a Pancakezão. E a Pancakezão. Que subiu bastante, né. Vamos ver o próximo. Day. Foi pro teto. Murcher. Double Tap. Não, Double Tap não. Pegou um Reset ali. Foi Backboard, né. Nossa, mas foi muito colado. Foi muito bom trabalho. Olha lá. Pegou o Backboard e já flipou. Cê é louco. Show. Então ele foi pro teto. E mandou um Murch. E aí já pegou o Backboard aqui e finalizou. Nossa, é isso mesmo. Se eu fizesse um Backboard mais lento. Já contaria teoricamente. Ó. Tipo assim. Pegou aqui, ó. E aí finalizou. Nossa, se bem que foi feio pra caramba. Mas eu quero tentar fazer que nem ele fez. Eu acho possível. Desse lado aqui vai dar, ó. Tem um esquemito, ó. Vem aqui. Ok. Será que foi? Foi tão rápido. Ó. Peguei o Murch. Um. Dois. E flipei. Eu acho que foi, véi. Na real não foi, não. Flipei depois. É uma pena. Mas foi close. É. De propósito, eu tenho que mandar um... Um Murch meio mé. Mas é o único jeito. Meu Deus! Balçou! Bota em mim. Caraca, esse é insano, véi. O ângulo foi incrível. Ah, mano. Olha isso. Que pecado. Perfeito. Nossa! Esse foi lindo, hein? Olha só. Triple tap com reset. Pegamos um. Flipamos. Linda demais. Ok. Saiu da parede. Pogo. Controlou. Oh, meu Deus. Easy. Ah, essa aqui eu tenho que fazer de primeira, né? Bem tranquilo, véi. Teto. Pogo. E aí, dribble, né? Isso aqui eu faço muito. Quer dizer, fazia. Pogo não muito hoje em dia. Mas tá feito. Dei de novo. Foi pro teto. Rodou. Pogo. Controlou. Double tap. Reset. E foi. É. Ele tinha o reset já, né? Mas pegou de novo. Tá bom, tá bom. Vamos tentar. Essa aqui já é um pouco mais difícil. Mas eu ainda acho que consigo. Ó, vamos. Tem que vir pro teto. Já rodei. Agora o Pogo. E aí tem que mandar no Backboard. Pegar um reset e finalizar. Ai. Quase. Mas agora vai. Até que essa play é bem fácil. Eu que me buguei à toa. Basta mandar bem alto aqui, ó. E dá pra pegar o reset de boss. Tá lá. Cheque-se agora. Foi de costas. Controlou. Panqueque, será? Panquequezão. Uh, linda. Foi bem clean essa aí. Gostei. Ah, essa aqui eu devo acertar de primeira. Pra última play do... Do último desafio. Da roleta. Então, tamo tranquilo. Tá lá. Até que assustou um pouco aquela parte ali. Eu achei que a bola ia me jogar pra longe. Mas deu. Jackson, de novo. Foi pro teto. Nossa, o Wave Dash no teto. O que ele vai fazer? Pogo. Pra um... Double tap? Nossa, essa foi linda, hein. Só pelo Wave Dash no teto. Ó. Top. 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 Faz tempo que eu não faço o Wave Dash. Deixa eu ver se eu lembro. Foi. Meio torto, mas foi. Agora tem que mandar pro... Backboard, né? Foi. É, só o Wave Dash ali que poderia ter sido mais bonito. Mas tá valendo. Parede. Foi pro teto. Está o... Uh, RAPID E DOUBLE TAP Nossa, essa aí vai quebrar, hein Tá Está o... RAPID E DOUBLE TAP Ah, entendi Vai ser doído, mas... Mas vamos Aquela posição ali Pra pegar o DOUBLE TAP Depois do RAPID Foi insano Ah, é CLOSE Acho que dá pra fazer um negócio aqui, hein Tive uma ideia Ó Estão RAPID Meu Deus, o que foi isso? Caraca Estão RAPID Eu botei Estão RAPID Uxi Será? Ai, não Balçou Nossa Essa foi linda, hein Não tem erro O DOUBLE TAP ali foi Perfeito Desceu e... Vapo E acabou o torneio aqui Ficou 50% pra cada lado Empatou E eles dividiram A premiação do torneio O que eu achei justo Porque os dois jogaram muito bem E as plays também foram bem acirradas E tá lá Mais um torneio aí Se vocês quiserem ver Eu copiando plays de freestyle De outros torneios como esse Comenta aqui pra eu saber, beleza? Beleza